Jurei pra nunca mais me ver chorar Hoje arrumei minha cabeça Aquela bela vista foi miragem O nosso sonho a dois nos separou E nada desse mar atravessar Nunca abriu no meio em nosso rumo Nem sei o que é mergulhar profundo Você é de ancorar e eu sumo sem lugar E eu fingi que nunca foi assim E eu fugi de tudo até de mim E eu vendi por nós Em nome do amor E eu pensei que fosse acostumar E eu passei a me contrariar E nós perdemos juntos Todo o tempo que passou E nada desse mar atravessar Nunca abriu no meio em nosso rumo Nem sei o que é mergulhar profundo Você é de ancorar e eu sumo sem lugar E eu fingi que nunca foi assim E eu fugi de tudo até de mim E eu vendi por nós em nome do amor E eu pensei que fosse acostumar E eu passei a me contrariar E nós perdemos juntos Todo o tempo que passou E eu fingi que nunca foi assim E eu fingi que nunca foi assim E eu fugi de tudo até de mim E eu vendi por nós em nome do amor E eu pensei que fosse acostumar E eu passei a me contrariar E nós perdemos juntos Todo o tempo que passou Jurei pra nunca mais me ver chorar